A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras de tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC, criação e direção Paulo César PC. Meus amigos, dois minutinhos. Para o jogo, fim de papo. Para mim, na Rádio Globo, fim de linha. Foi esta a minha última participação na jornada do futebol. Quinta-feira, próxima passada, fria, calculada e premeditadamente, fui fuzilado pelos diretores Paulo César Ferreira e Jorge Guilherme. Depois da execução, me pediram para trabalhar até o fim do mês e fazer sexta-feira Flamengo e Campo Grande, e hoje Vasco da Gama e Botafogo, jogo que acabou sendo um prêmio, para mim, pela beleza que tivemos no Maracanã. Aí começaram as opiniões. Ah, deixa de ser burro, não vai não. Outro dizia, vai que você é bom profissional. Afinal, burro ou profissional? Profissional, meu velho, profissional. Da letra P à letra L. Olha, eu admito até que tenha trabalhado abaixo do que possa fazer e aprendi em 40 anos. Também, que diabo, não tenho nervos de aço. Desocupo o lugar para dois nobres companheiros, Washington Rodrigues e José Carlos Araújo, que estreiam domingo. Fiz os dois jogos e faria de novo pela Rádio Globo, que merece muito mais do que isso. Seus diretores, não. Jorge Amado escreveu, tocaia grande Jorge Guilherme, a grande tocaia. Eu fui tocaiado. Deixo a Rádio Globo com 49% de audiência, 21 para o segundo, 11 para o terceiro. Dos companheiros da Rádio Globo, de todos, Eu me despeço na pessoa do Edmo Zarif, o anjo bom. Meus queridos companheiros, viva, viva, viva a nossa Rádio Globo. Esta foi a última transmissão que eu fiz aqui na Rádio Globo. Fui mandado embora e eu procurava onde trabalhar. Eu vou renascer das cinzas, não sei em qual. E se soubesse também não diria, por uma questão de ética. Emocionadamente me despeço dos ouvintes da Rádio Globo. 49% de audiência, 21 para o segundo, 11 para o terceiro. Devolvemos agora o Sonsão Líder da sua Rádio Globo à nossa sede. Rua do Russell 434. O endereço da notícia, da música, do esporte. Boa noite, meu irmão brasileiro. A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras e tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC. Criação e direção, Paulo César PC.